Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula tá gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com tua mente, com ela chapa é quente E volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais e que saudade daquela tua Sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Meu delino, fico louco Você desce e me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, com você é mais gostoso Volta rapariga, com você é mais gostoso A mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula tá gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais e que saudade daquela tua Sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, com você é mais gostoso Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim E sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarteira da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarteira da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Cê vai rolar, que eu tô afim E sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, eu tô tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca No nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, eu tô tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca No nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, que eu tô afim E assim... Alô China C10 E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu Eu tô aqui E as novinhas Eu tô aqui Dançando porrozinho com tuas amigas E você Nem aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Em nome de capela Na festa de descartáveis Bora, Denissão E no meu paredão Você não dança mais Você não dança mais Não quero mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu Agora é só eu E as novinhas Eu tô aqui Dançando porrozinho com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Dançando porrozinho com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais E ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí porque tu tem no coração Baby eu não tô nada de brincar de sentimento Sabe muito bem que eu já tô na intenção Eu quero te levar pra beber um ar no centro Vamos para a praia tomar carro de litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de um aumento da sua atenção O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixa de pensar em mim E tanto desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos E larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo E aí? Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixa de pensar em mim E tanto desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos E larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Isso é jato Se duro a rocha, meu patrão Hoje é meu patrão Hoje é meu patrão E meu pedaço de pecado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado E falar no ouvido que Você é mais bonito e pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer sua queira felicidade Vem matar logo o beijo Enquanto eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o João Gomes faz Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meu Isso é jato Se duro a rocha, meu patrão E meu pedaço de pecado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado E falar no ouvido que Você é mais bonito e pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer sua queira feliz de verdade Vem matar logo o beijo Enquanto eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o João Gomes faz Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouqueceu Alô, parceiro Jair, eu sou Morajane E o teu beijo me enlouqueceu E o teu beijo me enlouqueceu É pra sofrer no paredão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você, ou pra amar você E olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É pra sofrer no paredão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer, pra te ter de volta pra amar você Vou pra amar você E olha que morena, bem como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, bem como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, bem como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo na minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer não Não, 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 não vou E passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo E passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Isso é jato, isso do arrocha, meu patrocha Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo na minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer não Não, 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 não vou E passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo E passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo e passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo e passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Olha o swing do seu paredão Sua graça e sua energia é coisa mais linda, vibe surreal Viver nessa pura mania que vem contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá e nesse baú eu vou Esvarrendo seu olhar em casa e morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você lançar pra mim Pacha rosa tipo gin e vai rebolando, vai rebolando essa bunda E nessa festa, eu quero ver você lançar pra mim Pacha rosa tipo gin e vai rebolando, vai rebolando essa bunda Sua graça e sua energia é coisa mais linda, vibe surreal Viver nessa pura magia que vem contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá e nesse baú eu vou Esvarrendo seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você lançar pra mim Pacha rosa tipo gin e vai rebolando, vai rebolando essa bunda E nessa festa, eu quero ver você lançar pra mim Pacha rosa tipo gin e vai rebolando, vai rebolando essa bunda Esse é nosso E quando eu chego no piseiro, as minas enlouquecem O paredão tocando e elas vão e descem E quando eu chego lá, elas vêm me procurar Já de sim aonde chega, ô bota pra atorar E o paredão tocando e as ovinha no piseiro E já de sim chegou, já de sim é desmantendo O paredão tocando até o sol raiar O piseiro começou e não tem hora pra parar E quando eu chego no piseiro, as minas enlouquecem O paredão tocando e elas vão e descem E quando eu chego lá, elas vêm me procurar Já de sim aonde chega, ô bota pra atorar E o paredão tocando e as ovinha no piseiro E já de sim chegou, já de sim é desmantendo O paredão tocando até o sol raiar O piseiro começou e não tem hora pra parar Alô, Givonha Modas! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminhandado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu vou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sem Se você pode ser feliz já ir Eu posso ser feliz já que também E com você eu sem Com você eu sem E hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sem Com você eu sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sem Se você pode ser feliz já ir Eu posso ser feliz já que também Com você eu sem Com você eu sem Com você eu sem Com você eu sem E com você eu sem Eu sei que no final vou ficar bem E com você eu sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sem Se você pode ser feliz já ir Eu posso ser feliz já que também Com você eu sem Com você, oh, sem Tamo junto! Estourou! Pissejaste do Arrocha Estourou, menino! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina do sermos que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me inspirar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me inspirar Eu tô perdido nas ruvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cena, é a força da natureza Tenha senha certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me inspirar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me inspirar Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com ver Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina do ser monstro que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço o meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me inspirar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me inspirar Eu tô perdido nas ruas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza do zaqueiro desse mundo É minha cena, é a força da natureza Tenha senha certeza, vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me inspirar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me inspirar Para de decocada Em nome de Jackson do corte Niga, respeitável, respeitável, respeitável O carinha de bebezinha O carinha de bebezinha E qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia, coração Não sabia que era só Na sua lista de transmissão Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez O carinha de bebezinha E qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia, coração Não sabia que era só Na sua lista de transmissão Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Estorrou 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 Esse é nosso Vamos, parceiro Arthur Tamo junto Tamo junto Quando vem e vem Que caro rabetão E o meu paredão É ostentação E as ovinha Quando vem e vem Que caro rabetão E elas descem E quica E senta aí Não para A parede espanca Tocando as ovinha Se amarrou Se amarrou Se amarrou Se amarrou Isso é jato Isso é jato Cidura rocha Meu patrão O imperador dos paredões Menino Olha, comprei um tratorzinho Pra andar na fazenda Vaquejada Começou E o paredão Com ó de quenga Comprei um tratorzinho Pra andar na fazenda Vaquejada Começou E o paredão Com ó de quenga E o meu paredão É ostentação E as ovinha Quando vem e vem Que caro rabetão E o meu paredão É ostentação E as ovinha Quando vem e vem Que caro rabetão E elas descem E quica E senta aí Não para A parede espanca Tocando as ovinha Se amarrou E elas descem E quica E senta aí Não para A parede espanca Tocando as ovinha Se amarrou E elas descem E quica E se senta aí Não para A parede espanca Tocando as ovinha Se amarrou E elas descem E quica E senta aí Não para A parede espanca Tocando as ovinha Se amarrou Para dentro dos irmãos Alô parceiro Eduardo Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tocando as ovinha Tocando as ovinha Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal